Gente, o aniversário da Gabi já tá chegando, eu já tô muito feliz, vou ficar falando sobre isso o mês inteiro, gente O aniversário da Gabi é de 11 de dezembro, nós estamos em novembro, Gabi tá muito perto, Gabi vai ter festa, se tivesse me convida Gente, a Gabi mora bem pertinho de mim, acho que é só uma rua assim, tipo, não atravessa a rua Tipo, aqui tem uma rua, daí tem mais casas no meio, daí lá na outra rua ela mora Dá só vir reto, virar ali, não chega na casa dela Gente, ela mora muito pertinho, então vai dar pra mim na sua festa sim, Gabi, se você tiver, né? A Gabi é de Doris, na sua festa, que daí dá pra gente comer E eu vou poder experimentar pela primeira vez, né, porque eu nunca comi pita de Doris Eu tava te trolando, Gabi, eu nunca comi, mas eu acho que é bom sim Então, Gabi, representando pra você, minha amiga de representação Eu vou deixar um vídeo seu, passando aí na tela, beleza? Gabi, te amo muito, um beijo E assista seu próprio vídeo E tudo apareceu novamente Eu vou mostrar o truque pra vocês, vou tirar o pique aqui dentro Tá aqui todos os negócios, e eu vou praticamente empurrar todos eles pra cá Daí não vai aparecer nada, por isso que eu abro só até a metade Ai, peraí que é meio difícil de encaixar Olha, eu abro só até a metade pra não aparecer o resto, olha lá Tudo fica ali Daí eu só coloco o pique aqui, ó E eu só jogo eles pra cá de novo A câmera tava ali, né? Eu só jogo tudo aqui de novo E é isso